Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te informar. Tizé dos Santos diz que não quer condolências de quem não a contactou durante os últimos 365 dias. Tizé dos Santos tem sido das filhas que mais aborda sobre e responde questões que envolvem o seu pai, desta vez. Veio por meio de um áudio público informar que não quer receber condolências de quem nunca a contactou durante os últimos 365 dias, frisando que não quer lixo no seu telefone. Tizé aconselhou ainda as pessoas que antes de se declararem apoiantes e amigos de Zé Du, certifiquem primeiro as suas ações e atos públicos, para que tenham a certeza de que não são traidores. Posteriormente, caso confirmem que sempre foram leais podem falar e mostrar-se amigos e queridos de Zé Du. Disse o seguinte, antes de abrirem a boca para ficarem a dar uma que são muito apoiantes de Zé Du e muito amigos, olhem bem ao espelho e pensem nas vossas ações e atos públicos e tenham a certeza absoluta que não há nada que possa ser exposto, que demonstre que vocês são uns traidores. Se tiverem certeza absoluta que sempre foram leais então falem e mostrem-se como amigos, familiares e queridos de José Eduardo do Santoa, e seus familiares, inclusive eu. Se você não me contactou nos últimos 365 dias, não me dê condolências porque eu não quero lixo no meu telefone, expressou. O que achas do posicionamento da Tizé? Deixe sua opinião, obrigada.